Ei! Ei, Banana! Beleza? Banana, o que você está fazendo? Só estou dando um tempo com meu amigo. Saquei, saquei. E aí? E aí? Nossa, quem é ele? Esse é o limãozinho. E aí? E aí? Ei, cadê o Kiwi? Quem é o Kiwi? E aí? E aí? E aí? E aí? Esperem por mim. E aí? 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 Oh, nossa. Ei, Banana. E aí, companheiro. O que você está fazendo? Só estou dando um tempo com meu amigo aqui. Saquei, saquei. Se pudesse me colocar em um filme, que filme me colocaria e por quê? Deixe as respostas nos comentários.